Na semana passada, nós havíamos aqui no Sertão Conta Mais dito de que nós iríamos aguardar o prazo que foi dado por parte da Secretaria da Infraestrutura para realizar o reparo da iluminação pública da comunidade de Canafístula no distrito de Damião Carneiro, ok? Ocorre que o prazo não foi cumprido por algum motivo. Reafirmaram novamente o prazo, só que na segunda-feira dessa semana nós passamos a mobilizar para que nós conseguíssemos durante essa semana resolver essa problemática em relação à iluminação pública. Claro que queríamos nós aqui poder resolver de muitos outros locais, mas que na realidade essa atitude ela sirva de exemplo para mostrar o quanto é importante agilizar esse tipo de serviço quando ele é solicitado. Por exemplo, você veja que uma secretaria notificada há seis meses do reparo de uma iluminação pública de uma comunidade e uma comunidade esperar a troca de onze lâmpadas ou o conserto de onze portes. Você esperar um semestre pelo conserto de uma lâmpada é inadmissível, minha gente. Em meio a essa situação que os moradores vivem e que cobram tanto, já que era uma demanda que praticamente toda semana nós recebíamos aqui no Sertão Conta Mais, seja através de Facebook, seja através de mensagens de WhatsApp ou de ligação, pedindo e cobrando da Secretaria da Infraestrutura que pudesse realizar o reparo da comunidade, chegou um ponto que particularmente a gente se cansou de tanto receber essa demanda e tentamos mobilizar para que isso fosse resolvido. Mas isso é muito mais mérito do empresário Edilberto Ferreira do que do Sertão Conta Mais. Porque só ele para fazer o negócio desse. Minha gente, ele foi pessoalmente até a comunidade ontem e eu quero trazer irmão, porque eu faço questão de mostrar esse tipo de coisa quando acontecer. Porque qualquer outra campanha que a gente venha realizar que tenha outra pessoa que tenha interesse em resolver o problema, eu farei questão de registrar no programa. E ele esteve ontem na comunidade, no final de tarde, início de noite, acompanhando a substituição das lâmpadas, que por conta própria, Edilberto Ferreira resolveu substituir essas lâmpadas. A priori, a informação repassada era de que nós tínhamos nove portes com problema. Três deles estavam acendendo e apagando. Então não era lâmpada, era um outro equipamento que chama, acho que é reator, é outro nome que se tem. E os outros seis, dos seis, tinha uma arandela caída, ela estava lá, mas estava caída, e apagada, sem lâmpada. A equipe chegou no local para realizar a empresa, inclusive credenciada, para realizar esse tipo de serviço. Empresa contratada pelo empresário de Beto Ferreira, proprietário das lojas eletromóveis, a empresa contratada, especializada para realizar esse tipo de substituição de lâmpada, para depois não dizer que foi qualquer pessoa que chegou lá e subiu no porte. A empresa é credenciada para isso, ela tem especialidade na substituição de lâmpadas, iluminação pública, uma empresa especificamente feita para isso, e ela substituiu, acabou resolvendo o problema de ir no lugar de nove, onze postos. Previsto era nove, consertou onze na comunidade. Pode ativar o áudio, e me traga o vídeo, por gentiliza a bandeira, ele está um pouquinho, inclusive, puxado aí, né, você conserta. E aí, nós vamos destacar agora como foi que ficou a comunidade, depois dessa ação do empresário Edilberto Ferreira. Isso já ontem, tá? Eu avisei que se na semana passada não cumprisse um prazo, essa semana nós iríamos dar um jeito. E o empresário Edilberto se solidarizou com a situação e foi lá e resolveu o problema. Na tela, agora do Sertão Conta Mais, como foi que ficou depois da resolução, e eu repito, tá? Se em outras solicitações que houverem de outros problemas, se alguém quiser se dispor para não esperar só para o poder público, eu farei questão de registrar independente de quem seja, na tela do programa. A demanda atendida pelo vereador Edilberto Ferreira, comunidade aqui da Canafístula, contemplada aqui com a iluminação pública, na reposição de lâmpadas com recursos próprios do vereador. Show de bola! Como foi que ficou a comunidade depois do reparo da iluminação pública realizada aí pelo Edilberto. Eu queria agradecer ele por ter atendido a demanda do programa, tá? Obrigado Edilberto. Esse mérito é muito mais seu do que nosso, tá? A gente aqui na realidade quer ser uma ponte para que as pessoas consigam resolver os problemas sociais e que apareçam aí nas suas comunidades. Obrigado pela disponibilidade, por ter ido até lá, né? Por não ter só ter contratado a empresa para resolver o problema, mas por ter ido até lá fiscalizar o serviço e acompanhar como foi que ele ficou, né? Quando ele chegou ontem ontem à noite em casa nos ligou Fabiano, missão cumprida, tá? Eu faço isso independente de cargo político. Eu faço isso porque já sou acostumado a fazer e todo mundo que me conhece sabe disso. E a gente sabe bem, Edilberto. Conhece a sua trajetória de vida e sabe muito bem o que é que você faz. Bom dia, Fabiano Barros. Em nome de todos os moradores de Cana Físculo eu gostaria de agradecer a você e ao seu Edilberto Ferreira que ontem com toda a sua equipe veio até aqui a Cana Físculo e arrombou todas as lâmpadas dos postes que estavam com defeito. Nós só temos mesmo a agradecer a ele e a toda a sua equipe e a você por ter feito isso por nós porque há dias, há meses que a gente vinha nessa peleja nessa luta para arrumar as lâmpadas desses postes e não tínhamos conseguido. E o seu Edilberto Ferreira comprou esta briga e veio e arrumou. Só tenho a dizer muito obrigado. Aí a Pauliana, né? Obrigado Pauliana, moradora da comunidade de Cana Físculo pela mensagem e também pelo reconhecimento ao trabalho e essa resolução. Na linha 4, bom dia. Bom dia. Quem fala? A Luciana aqui da Maravilha. Luciana de quê? Pacundo. Você mora aonde, Luciana? A Maravilha? A Maravilha. Aonde? Aonde aí na Maravilha? Luiz Gomes Coutinho. Luiz Gomes Coutinho. Diga lá. É porque isso aí serve para outros vereadores que dizem que querem ajudar o povo e ficam só lá aí falando sem querer ajudar e botando para o mundo e o Edilberto para a frente. Aí serve para outros saber do mesmo jeito que a enviar de muita... Do povo estar ligando direto nessas preocupações aí. Porque tem muitos vereadores e não acham o Edilberto que pode fazer, né? Fabiano, obrigado aí. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço, meu irmão. Quem conhece a história... Eu já disse que eu não nasci para puxar saco de ninguém. Todo mundo sabe disso. Mas quando é para falar a verdade, a gente fala independente de quem seja. Isso que é independente de política. Eu estou falando do ser humano. Do ser humano. E quem conhece ele sabe perfeitamente que não é de hoje que esse cara trabalha. Independente de política. Você tem uma coisa que ele faz é trabalhar. Independente de política. E principalmente ajudar quem precisa. na linha 4 aqui, Bandeira. Alô, César. Bom dia. Bom dia, Lucivano. Fabiano Barro. Bom dia, sertão conta mais. Bom dia, xeramubim, né? Amanhecer o dia hoje molhado. Muita chuva nos cantam mais, outros menos. Graças a Deus. Que choveu. Fabiano, eu queria aqui aproveitar dar aqui meu bom dia aqui para milhares e milhares de ouvintes que te acompanham e abraçar e abraçar essa causa do nosso amigo de Vodéia Ferreira. Esse grande cidadão de Xeramubim, essa pessoa que tem um compromisso com o nosso povo. Hoje, ele como vereador, está fazendo um trabalho brilhante, né? Parabéns aí, o povo aí da comunidade de Cana Fístola. Isso é que é bom. A gente sabe que nós temos um vereador que está tendo compromisso com a população e a gente fica muito feliz porque o que ele tem lá faz aqui, faz em outra região. A gente pede, Fabiano, que cada vereador que representa a comunidade de Xeramubim que tenha esse mesmo compromisso, que possa ter uma estrada, que possa olhar para isso aí que é a fidelidade do povo é a necessidade, né? E exatamente isso aí é importante. Gilberto, que eu sou cliente da loja dele há 30 anos, eu sou cliente lá da loja de hoje, Gilberto Ferreira, para mim é um grande cidadão. Parabéns, Gilberto. Um abraço a você. E a gente pede que esse caminho seja aberto para outros vereadores que tenham a responsabilidade, que possam trabalhar pelo povo.